Muito bom dia meus amigos e meus amigos da Rodagem, galera que nos acompanha aqui no canal da Rodagem Estamos por aqui né, Luiz Eduardo aqui com vocês Meu amigo Erivelto de Sousa Belga, não é mais do Santo não, de Sousa Belga Estamos aqui galera, saindo de Floriano né, hoje é dia 31, último dia do ano Desde já desejando Feliz Ano Novo aí a todo mundo Venhamos em 2022 aí de boas realizações né, pra todos nós né, muita saúde, muita paz E é o que eu desejo aqui a todos os nossos inscritos que nos acompanham Beleza, vou mostrar um pouquinho aqui do município de Floriano pra vocês aqui, a partir da BR-230 né O que é que dá pra mostrar aqui eu vou mostrar pra vocês Beleza meus irmãos, quem tá chegando agora pela primeira vez, não é inscrito no canal né Convido a vocês a se inscrever, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo E acompanhar aqui comigo aqui, Floriano No meu Piauí Não, mas não precisava pra ir Porque é, foi na história né Não avisou né Mostrei a barca aí Vamos nós galera, vamos nós Vamos pegar aqui o acesso aqui E tá livre viu meu amigo velho Liberadinho aqui Aqui é o bairro Bom Lugar Olha a placa ali, bairro Bom Lugar Vou pra galera aqui do Bom Lugar Aqui em Floriano Consacionada da Chevrolet aqui Mostrando Floriano aí pra galera, né? Matar a saudade de quem foi embora pra outros estados Quando ele tá revendo sua terra Chalézinho bonitinho, bairro Um hotel, né, bairro É, bairro É, bairro, bairro É, bairro, bairro E agora vamos botando pressão Sentindo Fortaleza do meu Ceará Os dias de restrição, né? Vamos passar os guardas ali Vamos ver até onde dá pra gente rodar Olha a placa aí, galera Picos, 187 Teresina, 240 Parnaíba, 580 Valeu, Floriano Passamos quatro dias aqui em Floriano, né? Esperando pra descarregar aqui na Jorge Batista Vamos arrochando aqui, ó Queria mandar uma luz especial pra meu amigo Rafael Rafael Vieira, QR Apixote Meu amigo de dois pedidropos no Piauí Passar aí na entrada aí da tua cidade, meu brother É, ali é a rodoviária Ali é onde eu desembarquei, né? Sai de São Luís, galera Eu vim pra cá de ônibus, né? Ali é a rodoviária de Pixo É na rodoviária Os ônibus ficam do lado de lá, né? Beleza, meus irmãos? Aí a placa O posto aqui é de Jorge Batista É O posto aí do grupo de Jorge Batista A gente se carregou lá no Jorge Batista O posto grande Ajoelho Hotel Passar a BRF agora Já volto com você O posto da Ajoelho Tão de porta Valeu, galera Passando aqui os guardas Eu filmo os guardas Não, porque é aquela coisa, né? Não sabia se eles estavam na pista De repente viram gostar Tem uns que gostam de ser filmados Eu tô falando Piauizão aí Tapetão do Piauí Cerrado São Piauiense Valeu, galera! Um dia, se Deus quiser Vou ter a oportunidade De entrar dentro do município de Floriano Vou mostrar pra vocês Como é que é lá dentro Beleza? Valeu! Fiquem todos com Deus Deus abençoe Nos proteja Essas estradas Do nosso Brasil Um abraço pra todos os nossos Amigos extremioneros Feliz ano novo Pra galera que vai passar Ano novo Que nem a gente aí Na rodagem Tá novo, irmão, velho É isso aí, irmão, velho Fiquem bom aí, galera Valeu! Fiquem todos com Deus Tudo de bom! Fala aí, Eduardo E aí, galera Eu tava aqui pegando aqui Tão uns treinos, né? R230 aqui, ó Sentindo picos Beleza? Valeu! Um abraço pra vocês aí Aqui da aprendizagem São Francisco Piauí aí Deviza poeiras Valeu, galera Tudo de bom! Vamos de volta, meu povo Estrevinho aqui Pra onde, velho? Estrevinho Estrevinho, né? É É Saindo aqui de Floriano Tem um trevozinho aqui agora Amarante do Maranhão, ó Amarante Piauí E Amarante também tem Amarante Amarante do Maranhão até longe Amarante aqui à esquerda Teresina? Teresina Amarante e Teresina ali à esquerda, galera Tem fixa aqui à frente Tudo verdinho, né? As carnaúba aí do Piauí, galera Olha As palmeiras de Babassu Aqui é a carnaúba E a carnaúba Só a dinheira, né? Carneira Carneirinha Vamos ver a placa ali Vamos ver a placa aqui Oi, dá-se não me deu O que você sentiu Tem de novo Dois Obrigado.